Bahia 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 Minha rainha da beleza universal Minha querida Bahia Muito antes do império Foi a primeira capital Descubrando o vinho e dito Já vizinha Felicidade também mora na Bahia História, sua glória Seu nome é tradição Bahia, seu velho mercado O que dá pra compreensão É tão rico em minerais Sem cacau, sem cacau A roupa do amor do jacarabá Ferramenta, o arca pelo céu Viu que história de honrar Vem da Bahiana Cacureiro de quimim Todo dia ela está A igreja do confiou Sem cacueira Cacueira é matal Cacueira é matal E não é três, nem dois, nem um Cacueira é matal Cacueira é matal É forte da meão da luz Cacueira é matal 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 Como a gente vai triunfar Brasil, os mercadores Aventureiros e sonhadores Vem pra para o sertão Desde o inverso de pão O portão sobrilho O ideal dos pioneiros Aventureiros e sonhadores Soberam virá o caminho O portão sofreram O ideal dos pioneiros Aventureiros e sonhadores Soberam virá o caminho Aventureiros e sonhadores As folhas malha Pela joelha de casas Ponte de limpeza natural É, extraído um tesouro Onde encher a fogo Onde os verdes chamar-lhe-á Entre lágrimas, os mercadores, eu vou sentar os seus braços, os seus verdades salões. Hoje, a luz em canção brilha, com a sua discrimonia, as grandes em tremor. Glória a esses bravos, que lutarão por o ideal, que conseguiram conquistar a riqueza, o Brasil colonial. Glória a esses bravos, que lutarão por o ideal, que conseguiram conquistar a riqueza, o Brasil colonial. Abriu-se, a cortina do passado, nesse palco do pecado, onde tudo é carnaval. Vamos perguntar, nessa casa com Deus, por uma história triunfar. Brasil, o que é que a flore? Aventureiros, os sonhadores, que vem pra marcar o setor, Esse universo, então, foi tão sublime o ideal dos pioneiros O poder de um progresso, soberano e alcanheiro Foi tão sublime, foi tão sublime o ideal dos pioneiros O poder de um progresso, soberano e alcanheiro Foi tão sublime, foi tão sublime, foi tão sublime É, extraído de fogo, homem interacuoso, e os verdes canarias, e milagre dos mercadores, você dá os seus braços, dos elegantes salões. Hoje, a honra de dança brilha, na sua visita brilha, achar que sempre foi, glória a estes braços, que nos dá um povo ideal, e conseguir alcançar a riqueza, glória a estes braços, que nos dá um povo ideal, e conseguir alcançar a riqueza, glória a estes braços, que nos dá um povo ideal, e conseguir alcançar a riqueza, Apesar de muitos séculos passados, jamais o povo esquecerá dessas gloriosas paginais, que hoje tornamos a exaltar, saindo de Portugal, trazendo sob seu comando personal, com destino as cílias. Seguia Pedro Álvares Capral, mas ao se afastar das calvarias, novas terras descobria, criava assim um mundo novo, e dorificava com grande fogo, criava assim um mundo novo, e dorificava com grande fogo. Lararararararararararara... Esse peito colossal, peito nobre de Belmonte, imortal Por seu sangue de aventureiro, seu amor de marinheiro Ao seu rei e a Portugal Sua bravura e coragem, cruzando os mares e estranhas regiões Fizeram dele herói e orgulho de tuas nações Fizeram dele herói e orgulho de tuas nações Ao finalizar esta epopeia de jubilante Com imenso orgulho exaltamos O nome desse nobre navegante O nome desse nobre navegante Apesar, apesar de muitos séculos passados Apesar, o povo esquecerá Essa gloriosa espagina E onde torná-lo a exaltar Saído de Portugal Trazendo sobre seu comando presidão O nome desse nobre navegante E onde torná-lo a exaltar Apesar, o povo esquecerá E onde torná-lo a exaltar Mas na região da cidade Apesar, o povo esquecerá E onde torná-lo a exaltar Esse débito coloção É o nome de Belmonte Imortal O seu sangue da lenda do rei Seu amor de marinheiro Ao seu rei, a cor do sal Sua natureza e coragem Cruzando os bares e estranhas regiões Cristéu e herói E orgulho de voar nação Cristéu e herói E orgulho de voar nação Ao finalizar Esta epopeia derrubante Com imenso orgulho e exaltando O nome desse nome da peitante O nome desse nome da peitante Apesar, apesar Apesar, apesar O nome desse nome da peitante O nome desse nome da peitante O nome desse nome da peitante O 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 nome da peitante Oh, liberdade, Senhor Passa o amor de minha tia O sangue do negro corria Dia a dia Viva vento, reviva vento E a monia, monia Ele pedia por vida tia Viva vento, reviva vento E a monia, monia A monia, monia A monia, monia, monia A monia, monia A sua decisão Com flores de alegria E a monia A independência Glória do seu cartão Hoje Sou cantos e namores Alunos e professores Acompanhado de pra mim Cantavam assim Já raiou a liberdade A liberdade Já raiou Nesta crise Mesmo vento da pata Esta chama Que o anjo não apaga Pelo universo É a evolução Em sua legítima passão Já raiou Samba Que é a sua Primacinha E gostar De felicidade Samba Que é a sua Que é essa A homenagem Aos heróis Da liberdade No cais dourado Na velha Bahia Onde estava o capoeira Também se via Juntos na feira Ou na rua Maria No bairro de cachoeira E também na pescaria Dançavam juntos E tudo Pandango e festinhas Dançavam juntos E tudo Pandango e festinhas E no rezado Controverto e pastorinha Cantavam Nas festas do alto Do quinto Cantavam Nas festas Do alto Do quinto Mas loucamente Ai 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 Do cais dourado Tocou seu amor ardente Por um moço Requentado E foi-se embora Passear em barco A vela Desfilando em carruagem Já não era Mais daquela E o capoeira Que era valente Chorou E o capoeira Que era valente Chorou Até que um dia A murada Lá no cais Apareceu Que eu peguei O seu capoeira Pra ele Logo Correu Pediu Quarida Mas o capoeira Não deu Pediu Quarida Mas o capoeira Não deu Desesperada Caiu no mundo Apagar E o capoeira Ficou com seu povo A cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E de um guaiito, uma camuera também E de um guaiito, uma camuera também E de espera pra cá, eu vou cantar E um capoeira que eu vou, eu vou cantar E de um guaiito, uma camuera também Foi na Bahia, na cidade de Iréu E surgiu um grupo de sertanejos Fugindo da seca do sertão Junto estava a Gabriela Mão trafida com uma trouxa na mão E a poeta escondendo Todo seu encanto e sedução Mas teve ao bom, tratá-la, não esperava Que ela fosse tão bela Que a retirante sertaneja Diversas mãos, tão divinas e habilidades Diversas mãos, tão divinas e habilidades Música 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 Música